A CIDADE NO BRASIL Foi um curso que o Sebrae me convidou, foi bem legal. E assim, pra mim mudou tudo. A empresa era uma bagunça, físico, jurídico, tudo misturado. Lá eles falaram bem disso pra separar a pessoa física da jurídica, controle de caixa, do dia a dia. Então lá pra mim foi excelente, pra mim mudou tudo. Eu comecei a ter o controle diário, as contas, a gente começou a marcar tudo certinho, fazer planilha. Eles me ajudaram também muito na questão da organização, na verdade, né? Porque assim, era bem bagunçado. E eu não tinha essa noção assim, ah, vamos levando. E depois falava assim, ah, depois do final a gente vê o que acontece. E eu sempre ficava assim, sempre no vermelho. Então assim, depois que eu fiz isso, hoje graças a Deus eu tô no azul bem lindo. Me melhorou tudo. Mas era bem assim, foi ótimo pra mim. O programa SuperMEI é um programa que reúne a capacitação técnica, de gestão e uma orientação de acesso ao crédito. Então ele prepara o participante em relação à gestão, vendas, finanças, marketing. Em relação à preparação técnica, voltada pra aquele segmento em que ele escolheu. E a orientação para o acesso ao crédito do programa Juro Zero Empreendedor. Que é um crédito exclusivo a Juro Zero, né? Então o programa SuperMEI ele é completo pra preparar o participante pro mercado. E o programa SuperMEI ele é voltado, tanto pra quem já tem a empresa, ou pra quem já é microempreendedor individual, como pra quem pretende abrir o seu negócio. É muito importante que todas as pessoas que tenham interesse em conhecer o programa SuperMEI e realizá-lo, procurem o Sebrae de sua cidade e venham fazer a inscrição. Hoje eu tenho uma empresa e tudo é diferente. Eu acabei nesse meio tempo reformando, então assim, eu tinha uma empresa, hoje eu tenho outra. porque é bem diferente. Digamos que mudou minha vida, foi ótimo.